A Sulamérica, empresa líder de mercado, que está aí há mais de 100 anos, você já conhece, desenvolveu o Sulamérica Superfácil Carro, com planos de 24, 36, 50 ou em até 60 meses. Milhares de pessoas estão realizando o sonho de ter um carro. E o simples fato também de não ter que pegar mais aquele ônibus é já satisfatório. Isso é um sonho que a gente pensa em realizar, é uma prestação muito baixinha para se pagar e não atrapalha no orçamento da família. Agora eu posso pegar a minha família, passear com eles, se divertir. Como indicaram para mim, eu também vou indicar para todo mundo para ser sorteado e ser feliz como eu. É só ligar. 0, prestadora 11, 6844, 5 mil. É sem consulta ao SPC, sem comprovação de renda e sem taxa de administração. Tudo bom, Diba? Tudo bem. Olha, meu amigo, sabe quanto você tem que desembolsar para ter esse carro à vista? 14 mil e 300 reais. Mas olha, pelo Sulamérica é super fácil. Você programa a compra desse carro por apenas 216 reais. Você vai participar de oito sorteios todo mês e você ainda leva um ano de seguro grátis, cortesia da Hiperplan. Carla vivia reclamando que eles praticamente não saíam. Roberto conheceu o Super Fácil Carro. E agora pode levar sua namorada onde eles quiserem. Esse é o investimento certo para a conquista daquele carro. Milhares de pessoas estão realizando o sonho de ter um carro. Zé, conta um pouco da tua história. Eu sempre quis dar para o Carlinhos tudo aquilo que eu não pude ter na minha infância. Falei, eu vou fazer tudo pelo meu filho, vou ser o maior pai do mundo. E eu prometi também que quando ele fizesse 18 anos, eu compraria um carro zero para ele. E vi que era possível me programar para pagar aos poucos. Meu pai, que nunca teve um carro, estava ali com as chaves do meu carro na mão, né? Os nossos consultores estão aguardando o seu telefonema. Agora, no 6844-5000.